A caixa não funciona, ele não atenta, o sepente é este Não sei o que é que se faça com este link, mas que está a demorar muito Ah, Final 8, eu acho que... Ah, é o que é? É o que é o que é? Então, vai virar um salto É só para usar os DDS para lá, não é? É, a pasta. O DDS e o STG. Temos dois já. Na pasta levam-te. Eu sim. Mas sacaste o novo? Vou meter o mesmo. Pode meter o mesmo. Pode meter o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Eleva-se. Eleva-se. Eleva-se está para aqui. Mas este trem, como é que acaba? Ao Fábio, o Diogo? Ele e o Diogo? O Vestituído. Já está. Porque se eu for em offline, eu entro logo. Abre de nova sala, não é? É. Espera aí. Deixa-me experimentar se ele entra aqui. Na verdade, já fizemos quase metade do caminho. Um segundo momento. O Predator espera. Gostou, ó? Entrei. Estou nesse mapa. Ora tenta, consegues juntar ao jogo? É cheio ou não? Não sei. Pouce tímara, carrega nos amigos e vê se dá para juntar ao jogo. Não, iniciar jogo de entrar na partida. Olha, já estás? É, correto. Olha! Temos que ir lá buscá-lo. Eu vou lá, eu vou atirar aí convosco, peraí. Já andamos de caraças. Pô, vou... Mete gota. Já meti. Pois. Há daí. Mas estás a ver era a pista então? Não, estou a ver tudo já. Tantos carros aqui. Estou a ver onde é que é a garagem. E será que assim não dá para meter mais pessoal? Não, só dá quase. Dessa maneira? O usuário se juntou o seu canal. Ele pode tentar o... Desinstalar o Jerry Khan. Boa noite. Boa noite. Alpanhei mais um. Como é que puseste a caixa em H a dar? Ou é o G-27 que dá? É o G-27 que dá. Ah, depois eu tenho H-8 que não dá. Estou a ver onde é que estes cabalos andam. Eu não vos vejo. Aqui no mar. A sério já estão-me a ligar. Sempre em frente. Estou assim. Estou assim em frente para este lado. Para onde estou a ir. Em direcção a uma bomba de gasolina. Espera aí, espera aí. Depois segue sempre em frente. Deixe. Para ver se estou a ir bem. Eu levo cerveja. Alguém leva cerveja. Eu levo. Também no que fiamme. Foda-se. Não, por aqui não dá. Aqui não tem caminho. Tem que ser ao contrário. Fiamme. É ao contrário. Pois é. Por aqui não dá. E vocês chegaram ali ao cruzamento e viraram a... É sempre em frente. É sempre no caminho grande. Diz-lhe a ele que vai ver o e-mail. Foda-se. Foda-se lá rápido. Vou te mandar que estamos a juntar aqui a raid das forças armadas portuguesas de terrenos. Não é nada. É a raid das Sands de Chaurice. Aliás, é a raid das Sands de Chaurice de Salticão e Tanto de Manteiga como junto. Olha aí em segunda. Lá vai lá em segunda. O raid da feijoada... A feijoada... O jogo está tão fodido comigo para a esquerda. Porquê? Por que não ter o jogo? Passar como aos outros que o compro. Exatamente. E que me deu os 30 euros. Porque está de preço. Nós já tentamos fazer isso ao Google e não resultou. Olha, e vocês atravessaram o rio e olharam a esquerda? Sempre em frente. Sempre em frente. Caralho, por que saí no mapa? Consegues ver? Eu fiz o mapa ao contrário. Cheguei livre e à esquerda. Nós estamos no outro canto do mapa, de onde tu começaste. Vai ser bonito. Para chegarmos isto ao fim, vamos demorar para aí duas horas. Não vai nada. Ah, não. Só não conseguiram subir aquilo, foi? Não. Não. Espera aí, que eu chego já a ir e vou-vos mostrar como é que se solta. Eu tenho um curso de doutorreno. Tirei na internet. Ou fosse aos chinocas com um pranque que ia beber. Não, não. Se fosse aos chinocas, achava cá fora e experimentava e não funcionava e estavam as chineses à porta. Ah, vou-te ter fudido. Vou-te ter fudido, filho da puta. Como é que isto está a correr com os outros? Tu sabes alguma coisa? Outros quem? O Nando e o Pedro, que estavam a fazer o veco. Estão a correr aqui, cara. Ah, não sei. Acho que é o gostoso. Ah, senhor. Como é o costume, não. Não é a competição, não é, senhor? Caralho, oh Pedro, demoras tão tempo. Corta caminho, foda-se. Corta caminho, eu não corto caminho. As minhas rodas nem saem do chão, amigo. Isto faz-se as coisas bem. E vocês foda-se beber se logo que és um patroleiro do caralho. Se soubesse que tinha vindo lá um de roupa. Aí é que eu demorava mais tempo. E o velhinho, sério. Eu tenho que ir devagar, porque se não vou partir as cervejas todas que eu não as amarrei. Elas atam aqui na bala de um lado para o outro. Vou foda-las todas. Pois vocês dizem, iiii. Temos presunto, não temos nada para beber depois. E deslamber o chão do meu jipe. Ah, esta zona aqui é ficha. Jovem, estão escondidos. Vocês estão ouvindo? Já ouviu, não? Já ouviu isso? Já chegaram. Ah, direitinho. Foda-se, espetáculo. Já estou ouvindo jipes ali. Eles andam aí. Ah, já estou ouvindo jipes todos. Já não há mais passarinhos aqui. Já os levantaram todos. Onde é que vocês tentaram seguir? Aqui em frente, olha. Pegue e tenta seguir em frente. Aqui? Sim, em frente, siga. E aí, tenho que ligar os botões todos, olha, olha. Olha, olha, olha o começou. Eu tentei bem 3 vezes. Já tenho danos no carro. Acá estou, já estou pronto. É para seguir por aí em cima, não é? É, já cá estou. Vamos embora. O pré está pronto, está ali encostado. Eu posso usar mais atrás, que eu não vejo bem para trás. Óbvio. É um passeio dos terranos. Coisa. Chegaste a vir por aqui Pedro? Não, eu ainda estava a meio do mato. É muito fixe. Não, eu fiz ao contrário, o mato. E eu tenho certeza que ia descer por aqui, percebe? Agora nós vamos fazer ao contrário. Passa-me um bocado de lado, não é? E o Fábio já vai ali à frente. Fábio, o Fábio tem andado a treinar. É a segunda meia cagadinha. Está-lhe tudo. Ainda te lembras quando ias com o Land Rover e eu ia com o Ford e tu às vezes passavas me encertas merda. E eu até ficava tipo, como é que é possível? Um carro tão pequeno subir a esta merda tão bem. E com outro lado. E com outro lado. E é com outro lado atrás, com a cerveja. Pois é, a seguir podíamos ir buscar um com um coiso para trazer o guardilhador. Um gajo tem que comer nessas merdas. Foda-se, o Fábio está a dar um gajo no Danilo. Eu vou sempre na velocidade. Não vai ser por certo peso, certo peso. Não, Paulo está tão habituado a cortar relva que já está habituado a andar nesta terra. É o que é que nós estamos. Os terranos todos. Está aqui a mostrar aos nossos amigos do YouTube. É, partilha-se a merda. Diz-lhe que é o raio da feijoada de aospeiro. De aospeiro. Feijoada de aospeiro. Deve dizer onde? Olha, eu vou sair a terceira. Olha, terceira, terceira. Olha, terceirinha. Uma terceirinha aqui. Olha para isto. Ah filha, que me reduziu. A segunda. E eles a fugirem aos regos. Seis domingados. Estão a errar numa arana. E a partida cristaleira toda à frente agora. O que é que vocês estão a jogar para? Pintaia-se. A partida cristaleira. Está espetáculo. Olha que fixe. É, temos que mandar um mel para os gajos. E dizer assim. Olha lá. Vamos fazer um bocado esta merda. Vamos meter uma sala para 10 no minimo. Ou no maximo. Para ser um rico fosse aí, digo-lhe já. Eu não precisei de meter a cabeça de fora, nem a portobelto. Muito chato. Para testar o ar condicionado. Vamos ver um bocadinho. Podia o radiador no último raio. Está entronzido por caralho. Está entronzido por caralho. Está entronzido por caralho. Tinha aqui dois fatos que queriam-me ultrapassar para o direito. E o vizinho. Não. Não. Vai sempre em segunda. Estás a jogar teclas ou no lado? Estou a jogar teclas ou no lado? Estou a jogar teclas. Pois, se estivesse a jogar-se de volante, tu vias a merdas que tu estás a empancar. Não acontecia, percebes? O 4CV está muito fixe disto. Pois está. Está melhor para o R-Facta do. Porque também não é difícil. Eu sei. Isto também é verdade. Amanhã só temos que nos apresentar na grelha. Dá logo 5 pontos. Amanhã nem vou fazer a qualificação. É para não mostrar os jogos, não é? Não. Não vale nada. Só vale 5 pontos. Basta estar na grelha. Ui, 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 ui. Porra. Não é? Foda-te a foto. Vais com mais calma, meu. Eu vou calma. Eu vou acertar em segundo. Meio cagadinha. O Iks que a descer muito. Oh, segura-te caralho. Corazão. Vais que a botar o terrano, moço. Eu não posso descarregá-lo. Está um bocado descarregado. Agora é que vai começar a... Vai começar a doer. É a botar de dentro sem mais profundezas. Estás a jogar com divisão de dentro? Bora. Depende. Depende da situação. Por acaso agora tem tudo de lado, percebes? É. Às vezes está a jeito. A ver é esta situação assim a cruzar e tal. Vou levar a minha filha aqui ao meu lado. Eu não posso. Eu variar muito. Eu que meti a minha mulher que chegava à casa pros bilhetes. Não tenho que ir deixar na rua outra vez como ontem. Com a parte de trás. Com a parte de trás. Com o para-choques. Que eu me assei ontem. Com a parede. Isto é a parede tão feita. Ao contrário. Fazer isto ao contrário. Até onde eu estava. Só tinha metido guiche uma vez. Também queria andar de péssimo. Em vez de andar ali. A perder tempo, percebes? Para ver se o meu cara fica fixe. Quando tiver aí um spot fixe. Para ver se o meu cara fica fixe. Ok. Vou ter que pôr os diferenciais agora a trabalhar. Vou ter bloqueios para essa merda. Corriga bloqueios para essa merda. provided pelo que está sem muitos 63 anos deover ter bloqueios e e não usam essas merdas? É assim bloqueios. Mais compraram aquela merda. Adoro esses. Isto sem bloqueios. Isto éές só traçou atrás e... Caralho. Mas compraram aquela merda. Ali é só para dizer que eu levo 1.000 litros de gasolina, mas eu... Também eu... 1.000 litros deve dar para a pista... dá... A ficha é que aparecem os combustíveis... é meio... Ainda me liguei o case esta merda... Cuidado... Ainda me liguei a pressão às quatro... É treta... Um e outra as vão às quatro... Ainda nem tive o combustível... Está bem a zero... vem só a ar... Não... não... mas eu ainda... Aqui nesta zona... ainda não liguei... O Fabio está a espera por nós... A pensar tudo... naves... nubes... Sai uma foto... Tem outra... 50 litros... desde o início... que já gastei... Bebe de caralho... As da merdas... Japoneses... Se estivesse... se estivesse do volante... Gastavas menos... Gastavas menos... e atascavas menos... E ligavas os bloqueios menos... Eu só liguei... A por causa... ele deu... os bloqueios... E aqui vai ser preciso ligar... Agora eu vou poder desligar... Alves! 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 Mas é que é incrível aquele tipo... Imagina... Está a andar... não é? Fica todo borrado... E de repente limpa-se... Posso fazer umas fossas águas só... Tem que ir no meio... É que tem muita água aqui no meio... Por acaso... Sabes que no meio da lá... Não pode ter água limpa... E vocês já utilizaram a mais um? Ainda não... Não é fácil... Metê-lo... tem que ser em andamento... E depois... Pá... Aquilo não consegues ir muito tempo com ela... Porque senão... Não, não podes parar... Não... Acendo a luz do beijo... Pois é... A gente se vê... Porquê que serve isso? Pá... Olha o Tiago... Saiu... Porquê que serve essa do mais... Um mais? É mais rápido... É mais rápido... É mais rápido... Tipo a primeira é rapidíssima... É isso? Ficas com os bloqueios ligados... E... E... Andas mais pressa... Percebes... Ganhas um bocadinho mais velocidade... Ah... Não consegui pôr... A seres bom com uma pressa do caralho... Pô... Então se andas bem mais... Eu acho que é por causa disso que o Fábio está a andar de caralho... Eu estou com a caixa... Em H... Não interessa? Pois... Tenho uma vantagem... Pois... Consegues escolher a mudança... E tu metes com a embreagem e tudo Fábio? Tem que ter... Tens que meter com a embreagem... Não vai abaixo... Vai abaixo... Vai abaixo... Tens que ser rápido... Tens que ser rápido... É? Já parei... Tens... Tens guiastos... Tens guiastos... Tens guiastos... Amanhã eu vou ter que metê-los por hoje... E agora amanhã... Acompanha aqui um só balcinho de pontos... Um monte de patilhas... E... Acho que estes já estavam as caixas sequidas... Olha... Controles... Vou ativar a caixa de memória. E ainda funcionando! A sonda vem mais para com a 1 mais. Mas apenas vão a fumegar. Já fizemos 3KW. Quase. Assim é muito melhor. Eu já fiz 3KW. 100KW. Quem não? Só fiz 10KW. 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 Andas para o quê? Veja velho. Não, vocês é que andarem armados em bruto. Em bruto. Vá subir as rampas e para lá. Abelizam. Não conseguiu ter mais. Não, tens de ir. Não, tens de ir com o momento. Como é que se mete mais um caixa manual? Não tenho. Não tenho. Não. É só as mudanças normais. Pois é. É mais fixe assim. Fica mais original. Vocês vão obrigar amanhã e para o volante? Só para jogar isto. É muito fixe. Com caixa. A minha não funciona. Fiquei fulido. Eu comprei-lhe essa merda. Comprei-lhe essa merda. Comprei-lhe essa merda outra vez. Era. O que é que estás a jogar com o técnico? Não. Está a jogar com o volante. Mas não joga com a caixa. Está a jogar com a caixa. Alto maestro. Acho que é H8. O jogo não teto. Agora conseguiu meter a mais um. Lá vai ele. Caraca. Você está a ganhar fula. Vocês andam aqui. Vocês andam muito brecha. A mais um deve ser a segunda. O que ainda recebe-se da caixa bloqueada. E trepa muito mais. Com caixa assim. Manual. Depois trepa. Muito mais. E lá vem as no fundo. Que coisa. Vamos lá. Vamos lá. Agora foi conseguir. Vamos lá. Ui! Olha! Metei-me já atrás sem querer. Ai! O peradinho ainda vem lá atrás. Eu tenho que mudar as teclas. Vamos esperar aqui por ele. Dá para sair e entrar no dia, só que me põe nisso. Porquê? Ias trocar para o volante? É. Mas já estás a ficar com o bichinho, já estás a ver. Já, porque já estás a meter nois, sabes? É tipo quando vocês estavam a falar do jogo. É que o volante faz mesmo força. Tipo vocês quando estavam a falar um tiro do jogo, já estavam a ficar fudido. Estás a ver? Nós reparamos. Eu fiquei igualmente fudido com o Hugo e com o Fernando. Eles eram assim. Ai, Fernando, ajuda-me aqui agora. Ai, eu não consegui meter visão dentro do carro. O que fez? Não sei a que dava para falar. Para falar o que é? Visão dentro do carro. Ah, dá. Eu já tinha dito. Como é que vem nisso? Não está longe. Foda-te estar aqui mesmo. É grande, foda-me. Olha, agora ninguém espera por ele. Desligar o carro e vou buscar qualquer coisa para beber. Espera aí que eu tenho memes aqui, caralho. Está bem. Microfone muted. Ah, se eu ligar a caixa diretamente ao volante, pode ser que ela detecte, não? Talvez. 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 Terceira com os blocães ligados. É o fim. E agora? Puta merda. Eu só tenho 387 litros. Já cá estou. Ainda nada. Aquele gajo, para não? Estou aqui. Venha ali já, venha ali. Estou aqui a partir. Ai, eu acho que fiquei aqui virado ao contrário. Faltava-me esta parte. Pode ir em seguida. Pode ir em nada. Isto pode dar trabalho. Pode precisar de bicho. Não. Tondinha bloqueada. Tondinha bloqueada. Obrigado. Iamos fazer esquinas, para esta merda, também. Tondinha bloqueada. Acho que para ir para a frente, vamos ter uma subida de pedras. Ele não está muito bem com pedras. Ok. Aqui em crava. Acho que vou precisar de guincho. O carro afunilou completamente. Está tudo. Não anda para trás? O filho da puta, meu. O carro afunilou completamente. A escrava-me. É a tata. E aí está. Es傷ada as duas. Armino de pinho. Acho que sou o unico. Não. Como eu sei? O Fábio? Tem que ser a primeira. Oi. Ah, a segunda! A segunda bloqueadinha era esta. Como esteve aqui? O jogo já era fixe. Mas agora já está a meter ainda mais longe. Onde até dá para parar assim. Dá para parar para não passar. Ora bem, as cervejas aqui no meu carro diz Aineca. É, este foi ele. Olha o carro. Há um bocado uns toques nos eixos. Eu estou a folheir é a caixa. Às vezes dá aquele estero. A da frente Fábio. Está a sair ou estão... Espera aí. Vou meter um pouco de gasolina. Estão ali parados no meio do rio. Ok. A da puta. Já foi da outra vez que fiquei aqui empancado. Só um pouco, muito mais bom. Vamos lá. Ok, acho que não vai dar para passar, mas vai ser muito fodido. Porquê? Já vais ver. É, não me lembro de passar aqui. Ora bem guincho. Será que vai dar? Espera. Claro, caralho. Ui! Espera aí, deixa eu ver se consigo pôr o guincho agora para o outro lado. Foda-se. Não dá água até que ser mesmo assim. Não dá água até que não. Ei. Mais belo ficar um aqui em cima, tipo eu, e fazer de guincho. É, é. Toda a gente pensa no mesmo. Espera ai Segue para baixo, vai seguindo para baixo Tenha calma Agora fico eu cá em cima Não dá para subir, é melhor Não Não Com certeza Com força Ai eu desci isto Eu lembro-me que fiz para cá depois Isto merecia uma fotografia Fábio, tira ai uma fotografia Ai câmera, câmera, câmera Eu não consigo ver a minha roda Está-te empancado A roda da frente do lado esquerdo não a vejo É de pé de incho É deve ter aqui algum bug Porque ela está dentro dos troncos Este jogo é só bugs Esperai Aqui Alto, lá vai Agora ficas ai para puxar o Boredda O Boredda? Boredda Para baixo que é caminho Jesus Os bloqueios até se borraram todos agora Tem um bug de fogo que é que a roda foi para dentro da cena dos troncos Jesus, eu não sei como é que vamos subir isto Não, não É as pedras É Vem 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 Não quero os diferenciais Tá, outro? Outro, outro. Puxo Olha, mais sobe Ah, já me sobe mais já estava lá em cima ah está bem tu dissestes a merda mas tu não tivesse as trofóis já estava lá em cima é é eu também sou o pai natal aí é um túnel já me vou ver freder bater a mulher de entregar o carro foi o que o fez ligar aí o volta já estou aqui a gente vamos ver isso de galho breve está tudo bem calhado olha o Fábio em cima de uma fera a sério está com as quatro ferradas no ar é para o lado é para baixo a flor não está foi a primeira vez está lá poxa já está a fazer aqui sério que não dá para ver o túnel não como é que é apresenta ajuda fiz ao contrário não estou a ver nada ligar as luzes é que é fudido é muito calhado não está não está a melhor é que não está é muito eu 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 não consigo ir para a câmera nem aqui, olha lá. Mas também vai tocar fora. Me cravou. Já está meando fora. Vamos, vamos. Echshh shh. Vamos. Vamos. Nós também temos andado muito, não temos andado de nada. Temos andado em spin tires agora. E vamos comprar isso agora. E este fim de semana não deu para ir aí ao Pai. Ah, pois. Bom, o velho também está por aqui. Já não havia se combinado para o Pai. Ah, então. O meu primo hoje emprestamos a 27 dele. Queria experimentá-lo para vender ele. Ah. Ah, depois de com esteve. Quanto? 180. É teu primo. E se não for teu primo? Não. Não. 180 é o que ele nos fez aí adendo. Mas eu não vou ficar com ele. Eu vou com ele. Eu falei com o Marco. Portanto, agora... É. Está certo. Não está nada agora. Mas também o podes ficar com esse, se quiseres. Ele também muda-se nos tantos 25. O dele. Como é que sabes? Eu digo. Então, olha. Pronto. Ok. E pronto. Já fiz. Já fiz. Já fiz a outra pica. É. É outra cena, não é? É. É muito sensível. Como se eu tenho aqui o primo. Então, se tu queres jogar-se Pintai, é ver o que eu fico estou. É. Ah, eu hei de jogar aí. Mas hoje eu tenho aquela... Ah, sim, sim. Eu tenho aquela... Ah, sim, sim. Do João Paulo. Ah, sim. Mais corti com esse volante. Caralho. Te regaste quatro pontos, não sei o que é ou fala. O que é que foi aí? Ah, mas tu chegaste a comprar. Não foi? Eu vi no Coelho e te chegaste a comprar mesmo para jogar online. Tem, tem. Cinco euros, caralho. Seis euros. No Instant Gaming. Ah, já, já. Com que rodas é que vocês estão? Estão nas coisas... Eu estou com as de origem. Dizem que às vezes eu tenho alguma... Não, ai, deixa-me arranjar a chasse. Para aí. Está nobre, filha da pôr. Eu tenho... Ai, desmito a gás ao deitação que temos que ir para trás. Não é para aí, cara? Não é para aí? É para aqui, é. É para aqui. Certeza? Sim. É, sim senhor. Isto é uma folha ali hoje. Estou bem André? Estou. Olha que eu não acho que não é para aqui. É para aqui. É para que? É para aí, é. Estás mexendo aqui, não? Estás mexendo? Estás mexendo? Estás mexendo? Estás mexendo? Estás mexendo? Estes são melhores? Estes são melhores. Estão com os íntimos, com os de origem. Quando estiveres numa garagem, podes trocar. Ali atrás dela pode trocar. O giro fica mais bonito assim. Tantos vermelhos. Para baixo. Caraca, você vai ensinar hoje, André? Amanhã? A partir de lá. Agora aqui não é. É de muito sinto. É de muito sinto. Já vim para. Estes aí para fazer os carros. Você fica caro. Estreve muito. Pus. Pus. E nós só estamos a andar à volta. Qual é o número do teu carro, não é? Ainda tem aqui as zonas de saltamento. 11? 11? 11? Mas o teu ainda não fizeste alta, não? Tu fiz o fórum de F4? Fiz aqui lá. Aqui é onde? O fórum deve fazer. Fazer? Vamos lá para descobrir o que eu estou aqui. Espera aí. Tens que ser tu, não posso sair eu. Ai ai! Vem aqui. Pega! Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que era só? Cinco e dez. Nós no meio do monte. No domingo à noite. E também? Ainda não apareci. Ainda não há maçã e eu juro. Que tal? Você sabe que para domingo ou vim para ti? Domingo do segundo é hoje. Caraca, estamos aqui no meio do monte seguidos. Das não há maçã e os jovens. Não irem despedir os jovens. O que é tanque e uns jovens? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? É o Andréi, no fórum. Está tudo no arranque. Foda-se, liguem o travão do lado. Eu estou arrancando. Até lá a mano do jadeiro que tem. Estou acelerado para não sujar muito, senão tenho que gastar para aí 4 lheiras, mas vou andar-se. Pode sempre esperar para um dia de chuva. Tenho de chegar a casa por causa de mim. Está a fugir os buracos? Está a fugir os buracos? Está a fugir os buracos. Isso não é uma corrida, ele espera ali no curtir. Não parece. Muitas coisas que ele ainda tem que ir cortar a relva lá da pista de Aidan Valley. Ele está aqui a curtir o leste. Está lá a transferir os buracos. Cagãozinho do canal. Está mais vens connosco. Vamos desescolir do grupo. Não. Não. Nunca mais falo contigo, Alfredo. Vou tirar como amigo do Facebook. É para todos saberes os nossos raios. O próximo pode ser o raios de sábios de Yanda. Vocês estavam a andar e eu aparecia lá no meio e já parava. A vossa frente. Eu estava... Calhaos. Nubes. Não, calhaos mesmo. Aqui à frente. Ah, calhaos? Ah, André, depois eu ia cá-me das merdas. É verdade? Ele ia lançar... Não converso. Olha, André, mas podes ver no Youtube. Isto está lá no Youtube. O Ruben. E eu também. E o Fabio também. É porquê o link, você vê? É verdade. Ele está aqui no tablo. Está aí, o meu link. Vai ao clube da carreira. O último está lá, é o meu. Olha lá, a carreira que está. Desencarna daí, não. O meu está aí no TS. É o último. É tudo um arranque, meu meu. Vou ouvir tu, a tentar travão de mão. Não é? Ele está a meter a marcha atrás, meu. WTF? Ah, está tudo foda. Toda aquela felicidade já não era pior. Compraram este jogo? Compraram. Quanto é que custou? Três euros. Cinco euros e cinco reais. Nem se tanto ganha. O chum é que só pode andar quatro de cada vez. Não dá para andar muitos. Damos um arranho e oito, há duas salas. Há duas salas. Há duas salas, a gente tem o meio de a Ficheira. Damos aqui oito. É. Temos quando é um momento para eles até para fazer um aponente especial só para nós? Não, temos que fazer uma noiteada aqui valente. Qual é a visão do cockpit? É o exterior, não é? É 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 exterior. É de maneira que até podes estar a ver de frente. E tens uma de cockpit. Alguns juntos têm melhores que outros. Por acaso, o máximo de cockpit é de passageiro. Mas a gente vai de lá. Mas quando ficam encalhados... Tem boeste. Quando ficam encalhados, ajudam-te a... Não tem nenhum. Fábio, saítes da frente ou estava lá em cima? Calma, que eu estou a meter o guincho. Ah, tenho que utilizar o guincho. Por aqui. Por buraco. Vais sair do grupo todo te ver. Eeeeeee. Que bom de subir. Espera. Estão às vezes sem guincho. Agora é mais cheio. Ajudam-se uns aos outros? Sim, sim. Com guincho e tudo? Sim. Ah, é? É. Compraste-te a jogar onde? Instant Gaming. Ah, não é? Na Steam? Não foi na Steam. Na Steam está... Ah, mentira. 24. É na Instant Gaming? Ah, eu vou meter... Ah, Flores. Ah, Fá. Foi mesmo só para sejar livros, não foi? Foi. Foi para dizer. Flores, eu se visse em guincho de nada ou... Eu também. E agora estou-me aqui a encalhar. Ah, é piso. A primeira mais nestas situações não dá. Mas no nosso dá porque nós controlámos que a engreagem, percebes? Nós metemos segunda ou terceira que o bloqueio vai ligar. É, olha, olha. Já te investe mais longe. Estou aqui em segunda. Estou aqui em segunda. Não tenho um saborzinho, ó. Eeee... Eeeeeeeee... Cagar testes, aqui me tem rana. É pena termos vindo todos com os mesmos carros, Flores. Ah, assim é que é fixe, Pai. Não, caralho. Eu curti a Bicla ou outro diferente. A seguir... Se quisermos mais um mapa... Ai, esquece. Por onde é que vocês foram? É para aqui para a esquerda? Não, pá. Sempre estou a subir. Que estás me a descer. Está bem. Mas para onde? Para baixo! Quem é que está a ser agora? Os caras da putinha caíram numa pedra que era mais pesada do que o caralho no carro. É por aqui que eu estou, eu estou aí bem. Mas alguém já andou aqui. Foi eu, logo o quadro. Para que lado vai, Fred? Sei lá, eu estou aqui fodido mesmo. Espera, eu estou atrás. Que puta de cheira! Eles foram em frente ou viraram? Sei lá! Vê no mapa! Clica no F1, vês no mapa! Ah, é para aqui, é para aqui! És tu que vais a descer, não és, Fábio? Não, agora vou a subir. Não, este está um bocadinho atrasado. Estou a ver aqui a transmissão, está um bocadinho atrasado. Agora estou a começar a te subir. Estou a chegar a um reais. Mas como o teu nome ele está em primeiro, é o que vais em primeiro então, não é? É, é. Não, não é só os a médicos. Não, é, é pela... O nome dele está em primeiro porque é ele... Porque sou a servidora de ajuda. É. Se eu estivesse a fazer transmissão, o meu também é em primeiro. E esta, esta ao contrário, também deve ser fluida para subir. Oh pá eu fiz ao contrário. Tanto calhau. Eu fiz ao contrário e... E pá, bati-lhe isto uma vez, já não sei onde é que foi. Vou esmorrar filha da puta toda, já me saiu ao porto, ah pô já vou ter que deixar-lhes o cuidado ao contrário, porque aqui um bocado não tenho sítio para estacionar-lhe, vai para desenhar uma nega não, é mais, como é que é, é mais, anda daí, eu tenho aquele tutorial que é fixe, tenho que experimentar assim com uma caixa manual, a rua não havia se experimentar, o que é, é do antes assim, a caixa de bala, ah pá foda-se, olha, vai para o caralho, estás a precisar, com todas as letras, vai para o caralho, é espetáculo, a ver, se quisermos mais uma, nós já dámos tempo para tu ir para o lado, é segunda, quando é muita potência, não é lá, para acelerar muito, vou abrir muitos regos para um pouco, pois eu já ia se ver fudido, já passei o Fábio por uma tenta, mas agora encalhei, opa, vocês passaram aqui na lama, ah, estão ali à frente, mas eu fiz ao contrário, é fixe, ao contrário também, foi o gajo que passou para o Fábio, foi o Ruben, para o Fábio, está bem fudido, quem é, a China, o Freda, volta o Freda, é uma porrada velha e não tem ninguém, é muito velho, cadê o filho, meu filho, ganhou uns hermes, é uma robalheira, eles me pôram os gajos para fora do tempo, a entrada já mataram, ninguém se para a família está no cartão, mas não… tem que ir para a família. Quem chega? Quem chega nisso? Vai ao meu Facebook e clica lá no Spring. Se para o favor? Não é se para o favor, é já, foda-se. Não é, sim, não é. E aí deve ter medo, depois depois de ver uma corrida mais lenta do mundo. André? Sim, dá lá feia abaixo do YouTube, quando tocares aqui na frente. Não entro no face loop, vejo os links do parede e já não faço nada. Não entro no face loop, vejo os links do parede e já não faço nada. Ah, já sei onde é que nós estamos, altamente, nós podemos andar aqui à volta deste montezinho, que tem dois bordos, de um lado e do outro. Pode ser aqui no meio e podem subir por aqui acima. Olha como é difícil para subir. Ah, eu só tenho 436 litros. Só tens? Nós podemos subir estes montezinhos, tanto de um lado ao do outro, é fixe. É tipo uma pistazinha, percebes? Ah, para a vossa espera, primeiro uma Santos de presunto. Espera aí que eu estou a chegar com as minis e agora é só água, elas devem estar fresquinhas. Ah, velha da puta. Ah, onda terrana do caralho. A seguir vou de... O carro que também curti foi eu quero levar o Land Rover, o velhinho, sério. Poram em frente ou subiram aqui? Não, é sempre em frente. Sempre, sempre, sempre na pista de Lamaçal até chegares ao rio. Atravessas o rio, eles devem estar aqui à frente. Ah, estão aqui no combustível. É porque só temos 490 litros, não é? Pois é. Tem garagem aí? Tem garagem aí? Tem. Estou a trocar de pneus. Olha, onde é que está essa merda ao rolo? Caralho, o meu Facebook. E 68 litros agora, deve ser por causa dos pneus. Vou ligar o motor. Eu o bagaceiro do raio. Deve ser por causa dos pneus. Olha aí, custei um TeamSpeak ao Caching. Ah, esses pneus, cuidado com o filho da puta. Fica agressivo. Que susto caralho. Agora vou ver a diferença de tracción. Ai, desculpe, pão de chorice e pão. Fica. Agora vou a frente, foda-se. Alguém que está a fazer transmissão tem que ir atrás de mim. Agora vocês vão à minha velocidade, foda-se. Eu é que mal jogo. Eu vou... Bom, só o meu. Está legal isto. Ah, bravo. Já passou. Já passou. Primeira vez. Olha para esta merda. É, toma-te o meu saco aqui. Mas só para ti, não? E depois enterra, também tem que ser cuidado. É. Por isso é que no volante um gajo controla pela aceleradora. Estás a perceber? É. Juro. Eu juro que vou-te mandar para fora de pista. Amanhã. Nem no Instagram vais-me deixar a seguir-te. Olá. E vou-te mandar para fora de pista, amanhã. Não vai, não vai nada. Não vai nada. Acabou-te no 100 mil, tu. E achas que o jogo é realista ou não tens? É muito bom. Isto é muito bom. É muito bom isto. Ponderes passar aqui umas horitas para não andar sempre na mesma merda, fizes? É mesmo... Gosto bastante. Quem é o gajo que atua o gajo para andar fora da rua? Para a rua? É o Ruben, pô. O Ruben é o que foge aos buracos. Pô, ele foge aos buracos. Assim é fácil. Ele é o que foge aos buracos, sabes? Ele vai fora da rua. É mais fácil. É o jogo dele, acho que já partiu uma cruzeta à frente. Vai com duas rodas num trem litro, se não está. Pois não, claro que ela é 0.1 litro de trem. Está com o carro. Mas que é caixas ou caixinha? Para ver se esse carro funciona é 2 litros por minuto, que é só merda. 7 litros por minuto. A bocado atingiu 5 litros por minuto. É só um carro. É só um carro de conduzimento. Exatamente. É só um carro de conduzimento. Não fosse nem isso, era mesmo. É, até trazendo o teu híbrido para aqui. Vai entrar por mim, devem andar para trás. A gente não está. Estão dando o tempo a ganhar. Não está? Olha, tudo bem. Vai ter um kepto de seguro. Chupa, quebra! Estou atrás da pena, não é mesmo. Estou com essa trazada? Estou com essa porta. Cuta aqui. Está a ter uma grande lag, esta merda? Que está. Fábio, desliga o triple lag. Que está? Fábio, desliga o triple lag. Se não quer. Fábio, desliga o triple lag. Isso está. Espero que não está. Esperamos... É para tudo, meu amigo. Até agora, o único gajo que utilizou o guincho, quem foi, quem foi? Um jardinês. E eu? É sério? Eu também sei. Para subir os troncos, também não usaste o... Ah, pois foi! Foi do caralho. Acho que é assim. Ah. É por aqui? Vocês não querem ir para ali? Espera aí, deixa eu ver por onde é que vai. Ah não, ali vai para um sítio sem saída. Tem sempre saída, amor. Ui, que rimeiras. Pois, eu fiz ao contrário e subi isto. Olha, eu gostava mais dos outros pneus. Não, podemos andar. Literalmente, se quisermos andar a direita, podes andar. Podes andar com a cabeça no oído de tantas armas bateres. E olha o Ruben de Portugal para ele. Está a chamar mais alguém. Não, está. É raro. Isto é um passeio soft. E ele é bem-a com muita velocidade. Ah, Ruben, o teu caminho é para ali, para a direita. É onde não tem maraxe. Olha, e calhou mesmo. Estás a cruzar, mas e calhou mesmo. Vejo ele a ver. Olha, não me confiou este. Estou tentando fazer andar. É um motor. Ai, até o diferencial quase que partiu agora. Olha, partiu. Não partiu das quadras. Aviso. 5 e 3, não é? 5 e 3, não é? Estás vendo? E vinha lá, mas veio. E depressa. Mas depois tem que parar assim para o diferencial. Vai. E se forrer todo. Mas não mais. Sim. Aqui está a ficar a pé, Ruben. Sim, mesmo. Está muito violento, Ruben. É, tantas pessoas estão a fazer para ir buscar o volante. Por que estás a ver onde está claro? Sim. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero que tem mais rampa. E esta rampa, alguns dos meus pesadinhos? É, bem, três vezes. Vamos uma árvore até meio e depois vamos meter na tábua. Foda-se. Não. Isto tem que subir, oh Ruben. Isto tem que subir, não. Está bem para mim? Está a subir só. Já é uma da tarde, mas não almoçamos? Foda-se. Tem um quadro em sequência que estamos a ver. É, eu tenho que esticar aí um gajo, isto não está a bater. Tirar o assador. Ninguém trouxe o caralho do ca... Ah, salve, salve. Está lá? Não. Tem que chorar por este caralho que está ali. Olha para ele. Está a patinar pelo lado. Um vez que subir, está a patinar para o lado. Já resolve o problema. Espera aí. Vou banhe e fio na cova. Já não faz. Inchezinho. Mas não faz. Está tudo. Agora não sai daqui. Está tudo. Agora não sai daqui. Tem que ficar ali. Não sai daqui. Mas eu vou acompanhar. Fais-me amassar o xilipo, ou fábio. Minha mulher vai morrer na cabeça. Você já virou o boneco lá dentro a coçar a cabeça. Sim. Bom, mais um. Mais um, já me vais arrancar o paracelo. Vais pagar esta merda que foda-se. Anda-me, não se como o carro não pode ficar assim que eu estou com ele na reserva. Não vou ficar-se a gasol. Estás a rezar? Ah, meia cagadinha. Deve ser, mas é por esse lado, porque por este buraco ele não vai. E para o outro lado não vai? Não, tem que ser mesmo por onde ele for. Eu vou-me encostar. Eu vou-me encostar, e tu tentas ir por ali. Eu tenho ganhado lança ali, por atrás. Cuidado, não? Sim. Tiro grato alla g Commander. Vais tentar ir ao buraco também. Vamos estar todo o buraco. Vou darậmisione. Eu vou te atarrar aqui. Estou a sair, Ruben, pela esquerda. Não é, por onde é que ele não sobe. Agora não tens em armas. Já está, já está a sair. Está à direita. Está à direita. Falhei o ponto de embaragem. Oh, papo. Foda. Já veste, se tivéssemos caminhões de tires para trazer madeira, completávamos o objetivo. Agora se está a ver como chegava aqui. Vá, vamos comer a... Marchado se presente agora. Leva-se. Olha para dentro da mala. Oh, caixinha. Coisa não. Tem cerveja. Não. Estou bebendo-se. Para ti tem que sair em umas caixas no Zé D'Agres. Estou aí caindo. Ok, chega. Ficaste tomando para o caralho ou vais sozinho? Vamos lá. Vamos lá em cozinha primeiro. Tudo bem? Vamos lá. Foda-se. Aqueles caras ainda vão demorar muito. Quase, está quase. Já faltou mais. Foda-se. Ui, ui, ui. Vai, vou virar a botela. Ui, já estou todo fadido. A ver se encontro aqui uma árvore. Quanto, mas esta árvore é tão ruim. Vais-te pôr-se cá de cima. Tem um guincho caralho que comprei. 25 litros por minuto. Olha como é que eu me matei ao U. Ui, 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 ui. Olha bem, ui, ui, ui. Já falta muito. Está bem? Já. Está bem. Obrigado, sr. Se inscreve-se no canal. Já? Obrigado, Sra. Olha, se as pessoas vão dizer que hoje tiveram um estourinho, agora não dê. Eu não tenho uma hora para isso. É questão de para a grande maioria, para muitas vezes. Diga. Olha, assim, caminho é muito fixo, agora já não sei por... É isso aí, Clávio. E a vamos ter pedra se atrapalhar, já? Olha, ela está até por cima do caixão do Clávio. Para dar velho mesmo na escala, não sei nada. Eu curto isto, é assim. E as suspensões, abrigo, caralho. Legal, vou cair. Tem que ser. Tem que conseguir pôr isto em caixa em H. Não. 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 Tem que poderá a boca cair. Caralho, Flávio, estás com muita pressa, não? E aí a cuncada? O que é que te aconteceu? Por que o outro? Estás a virmos por aqui ou Fábio? É aqui o meu rio! É aqui o meu rio, acho que vou uns futeios. Oh está calado, oh 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 oh, há um bocado está me tirado de rio. Hahahaha Estás a ver hoje? Estai eu. Ei que vai te roubar, estirar daí. Tenta andar um bocadinho mais rápido. Ui vou cair, vou cair! Oh vamos ter que ser nós a ajudá-los. Eu só vejo não, mas agora onde é que ele está? Ui fiquei direito. Na ponta. Mas eu fiquei meio bocadinho baixo, cara. Como é que tu caíste, oh Ruben? Estás aqui em cima da ponta? Estava, fizeste bem. O que é que eles estão caralho? Ele está a vontade de estar fonte mesmo. Tem uns dois no rio. O que é que ele tem? O guincho não dá funcionar. Oh Freda, deixa de sair aí. Freda, deixa de sair aí. O que é que me dá guincho? Eu não consigo ver o Fábio. Onde é que ele está? Eu só vejo nome. O cara do carro nem pega não. Do lado direito da ponta. Do lado de cima do rio. Estou-te a caçou e puxar? Não. Espera aí. Foda-se. A minha marcha atrás nem funciona. Não funciona nada. O carro não está desligado. Morreu completamente. Mas o teu guincho está a funcionar, cara. Está, está. Puxa isso. Puxa isso. Puta! Eu não consigo pegar o Fábio daqui. E o tremão de mão está bloqueado. Minha... ainda pior. Tu já está a sacar quase o cavalo. Acho que tem que ser desse lado também. Para puxar o Fábio. Aqui não dá. Espera aí. Oh Robert, tira o guincho. Tira o guincho. Espera aí. Vamo se... Oh, que que caralho? Já está. Espera aí. O que vais conseguir? Vai ter uma dentro também. Vamos ver. Anda, me arra aí. Espera aí, onde é que estás? Estou mais para ali caralho. Foda-se. Queres que seja eu? Vira o giro caralho. Vira ao contrário giro. Não consigo, não consigo. O carro bloqueou completamente. Está desligado o carro dele. Jesus, pá. Vais cair, Predo. Para então. Para de puxar. Vou ver onde é que estás. Pegou, 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 pegou. Não consigo. Não consigo. Não consigo. É importante sentar a puxar ali o... Foda-se, pá lá. Pegou o meu. Onde é que estás alfago? Está debaixo da ponte. Debaixo da ponte? Um gajo tem que ir... O carro virá ao contrário. É... Para trás, para trás, para trás. Está lá, está lá. Mais para trás. 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 Olha, agora vou sair eu. Agora, olha. A prenda, puxa, agarra aqui. Ele não consegue fechar a tua mandália. O carro dele desliga-se. É. Espera aí. Mais de foda, Predo. Eu caí ali. Agora? É assim, não. Assim vai me partir do jeito todo. Olha, e se eu puxar-te a ti também? Não. Vocês haviam de me meter direito. Espera aí. Pega a ponte. Pega a ponte. Digo que já este jogo é tão real como a virgindade. Como a virgindade. Estou roubando. Assim, não roubando. Assim, estás me a meter. Está a sair? Olha aí que eu tenho que tirar a direção. Estou tentando despassar a ponta. Agora pensa. Está a ver como vai ser fácil de tirar o barulho. Tens que sair do outro lado. Olha. Eu acho que vou a cair também. Não, não rouba. Mete do outro lado e tenta meter o meu egito. Alto com o egito. Vai ficar direito. Alto. Larga. Está à esquerda? Está a ver se ele liga. Espera aí, espera aí. Olha outro aí que parado. Já está. Já ligou. Anda, dá-lhe, 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 dá-lhe. Espera, eu larguei. Foda-se. Anda que eu estou a partir do motor. Foda-se. É que o meu egito está direito. Está aí ao lado baixo. Não se consegue ver. Já tentei. Está de choro? Estou. Estou. Está de choro. Está de choro. Total. De parar. Tem que ir aí mais abaixo. Até ver se conseguem pegar no Fábio. Porque daqui de cima não dá. O meu carro foi abaixo. Não pega outra vez. A sério? É. Alto já pega. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo ir daquele lado sem cair. Pegar. Vejo. Onde o Hugo está. Não dá. Não dá. Aqui já tentei. Não dá para pegar no Fábio. Não? Não. O guincho não chega lá. Tem que ser mais abaixo. De onde tu saíste? Sim. Ver se tem ángulo para apanhar o carro dele. Não sei daí. Eu vou. Agora é. Estou tentando sair. O meu carro está a desistir. Estás de reparar cara? Já reparei. Há bocado. Há bocado se não reparasse. O carro quieto. É para tirar o Fábio. O Fábio. O carro que não desapareceu? Ui. Bocaí. 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 Onde é que o Hugo está? Estamos só no meio do mato. Ah não. Já estamos. Eu não vou conseguir sair ali. Eu tenho vontade. Fábio. Aceita. Este depois é do teu carro. É. Aceita Fábio. Está? É para mexer um para cada lado. Não é? Para ver se desgraçámos o filha da puta do chasse. Está. Está bem. Olha. O guincho. Tiraste o guincho? Ah já estás a puxar. Não. Está a puxar o alto. Esperaí. Empurra. Esperaí que eu vou para o lado do Ruben e ainda tomo guincho também. Empurra. Empurra o meu carro. Tu não vais conseguir fazer nada. Pores o guincho à frente. Só podes utilizar um guincho. Que certeza. É. Já esperastei isso. E aterralares ao teu. O teu ao teu. Não dá? Se para mim é entrar a te olhar o teu ao meu ou o Freda. Vai para a frente. A frente. Ah não. Ok. Bem pensado. Caralho. O usuário já está a aparecer ali qualquer coisa. Sério que deu? Olha. Não. Soltou. Soltou o meu. Soltou. Mete atrás de mim e acelera o caralho. O usuário já está a entrar. O usuário já está a entrar. O usuário já está a entrar. No carro. Acho que é mais fácil puxá-lo para baixo. Só tenho cinco de danos. Tem que falar. Fiquem bem. Tem que falar. Tem que falar. Eu disse que não me colocou no meu canal. Olha ai! Ai que tarde! Pô me rio! Não sei! Eu quei caralho! Pensa ao rio também! Consegues chegar ao meu carro? Já estou a sair! Já que estás ai puxas no carro! Para baixo! Para baixo! Mas daí não deve dar! Tem que ir mais para baixo! Espera ai Fália! Aceita! Não dá! Não dá! Aceita! Vou desligar o motor! Estou ali com esta gasolina! Pelo cuidado agora não bate no meu Jeep! Porque senão eu vira... Falto! Falto é um homem grande! Ah tá! Flores agora que eu vou preparar... A emenda... Estou a cortar um choricinho aqui agora! Vamos ver umas minhas aqui à beira do Rio! É um sorriso! O que é? O que é? Estou a tratar de sorriso! Estou a tratar de sorriso! Estou a tratar de sorriso! Espera ai Fábio! Tem que ser mais um bocadinho! Tem que puxar mais o meu carro para trás! Porque eu já estava a descair! A gente não vai ter que sorriso! 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 É bem ele! Para-se! Isto é que és risco! Nunca... Eu faço um dinheiro! Puxa-me lá de cima à beira do Pereira! Espera ai! Já deve ir! Digo! Que puta de cena! O que aconteceu com o carro? É que não posso ligar o carro senão... Eu só tenho 5 de dano! Só podes gastar mais 5 só? Sim! E... Já gastaste a tua ferramenta? Já! E... Será que não vai? Vai estar com o carro tão feliz! Ele vai puxar por aí acima! Nós guinchamos! Vamos puxar até à... Até à próxima garagem! Não há problema nenhum! Tanto que todos, todos prontos! Agora é que ele vai subir por aqui acima! Vou olhar um pouquinho por aqui acima! Na segunda garagem! Não há problema nenhum! Não há problema nenhum! Não há problema nenhum! Não há problema nenhum! Motor abaixo! Quase que eu parti agora! Foda-se alguém que tem um motor fixe que venha aqui para o cheiro? Não há problema nenhum! O meu é o 2.7! Turbo diesel! Ele é como o tio! É fixe! Há alguém que puxa o boss agora! Não posso! Estou quase muito preocupado! Por que que quem está مش caindo! Fora! Passa a... Por que eu estou com o guinch leibilizante... Pronto. Pronto. Alguém tem o que ir de recoração? Eu não. Ah não, claro. Não tenho, já gastei. Quem é que vai lá estar? Faz lado tudo? Eu estou a puxar. Aí estás a puxar o velho já? Onde é que tu vais? A Ruben é para aqui, caralho. Estou só a ver. Vou vir para aqui e para cima, que posso achar um bom à frente outra vez. Marcar ritmo, de bagadilho. Vocês apanham-me já, começas a usar-me todos muito nervosos. Olha que foda-se. Para aí a baixo? Quem é que puxa? Tem que ser um de cada vez a puxar. Já não bagam mais. O Ruben... O Ruben... Já fez muito. O Ruben... Deixa eu ver... Como é que nós estamos? Já me satei para aí três vezes. Caí lá a baixo. E fiquei preso. Foda-se, está quase. Olha, nós estamos perto de uma garagem. Pois estamos. Estamos perto de uma garagem. Então lá dois C22, qualquer coisa. Estes carros, se calhar para revocar, aqui o gajo... Vamos lá buscar. Não viste para ela? Vamos lá buscar buscar. Não, lógico. Puxa por aí. Sim, mas foi uma coisa. Ai, não puxa. Olha, não está a saber fazer. É? É. Fazem comboio, não é? Não dá, não dá. Não dá. Vou olhar um bicho de cada vez. Podemos fazer comboio. Não dá para fazer acertar um barulho de joguinho. Caralho. A merda vai ficar tudo gravado no YouTube e os gajos vamos. Até a direção está a curvar para a esquerda. Ele está debaixo da ponte. Quem? Está, está um jipe preso na ponte. De quem? Para o Fabio. O que? Não consegues tirá-lo? Não. Ah, então não está a abrirmos outra pista. Capa, vamos buscar aquele caminhão que está lá para... Vai lá, tu, então. No que o sismo voltou para superar abaixo. Não? Então eu levo-te até lá. Eu levo-te até lá, que eu não gosto de conduzir caminhões. Não pude ver carro para caminhões. E venho contigo para trás outra vez. Ah, não tenho ansiedade. Também não nada por quê? Ah. Não. Não, não tenho ansiedade. Nas origens são de gás. Jesus. Ele tem força. Vou tentar puxá-lo ali para baixo. É, podia ir capaz de subir Anda, boy Lilás, cais também Vá, vá, vá Vá, não conseguiu subir? Queres guiço? Quero Anda, estou aqui parado Puxa Eu ligo, vou arrumar o teu guiço, é o meu carro Olha para o tembreagem, viste? Bebe a mãe Opa, puxa Ah, espera aí, agora se calhar já sai para aquele lado Não estás com o travão engatado? Não, não, não É para não ir muito para baixo Quando tu vens para trás, podes ver? Ah, eu vou ter que soltar o guincho, subir um bocadinho e voltar a porta Para aqui, olha, tem a livra de caminhões Ah pá, preciso do guincho de outra vez Não vai conseguir subir Ah, não Viste? Bem bem Arranja já o teu guiço, estacionei aí Pronto, pega já no caminhão Eu vou indo para baixo Vá para baixo, vá para cima Vá para cima Será que estás para arranjar? Já foi abaixo Eu vou arranjar Eu vou arranjar também Vê ele Vá para cima Vê ele Vê ele Anda carrega Vamos arrangir carrega com o meu Ó, está difícil Não, mas vai no caminhão Se calhar puxa melhor o fagre para cima Porque o carro de ele não pega por cima É Aí é tal Não vai, caralho! Ele está aí, caralho! Saiu, caralho! Saiu? Saiu! Mas é preciso puxar-lhe por aí acima, que não é fácil! Põe-lhe umas chaves! Põe-lhe umas chaves! Põe-lhe umas chaves! Não, a rua é meio de carro nenhum, calma! Porquê não está? Não para de sol, cara! Encaravou, já! Liga-me as boquês dessa merda! Tem seis rodas dessa merda de boquês lá nenhum, caralho! Saiu ou não, caralho? Coloquei-me as essa merda! Já está! Temos que sair daqui do meio das árvores e depois de outra vez... Temos que sair ali acima, aos pancados, pegar mais os meus lindos, porque a minha graça está vazia! Ainda bem que deu para arranjar ali o meu carro! Primeiro a mais! Veja ver o que está a chegar! Faça um cuidado! Puta caralho, até foi abaixo este! Agora peamos! Larga o gajo que eu puxo o moço! Ok, espera aí! Pode largar! Ui, que eu puquei lá abaixo para este andar! Oh, e esse é muito pesado para puxar com estes vizinhos de merda! Quero chinelos! Tive comprado ali o meu daquilo! Que merda! Ali os chinelos e os armazéns! Pete o gajo só, Fábio! Um minuto a sigla! Ele não consegue levar o carro! O que vai? Opa, tu te apareceu! Vamos lá que já é quase que és! Puxa! 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 Aí está, anda! Puxa! Puxa! Essa merda de ponto de morte! Põe-te-lhe a mão de mão! Alvaro! Alvaro! Vamos ser fodidos! Não podemos andar no monte! No meio do monte! Ainda estamos a nos unhar à noite! Ainda tem um pequeno de reparações, pá! Não! Mais mal lhe teres ido buscar! Oh, peraí! Teres entregue a ele! Pois era! Quem pensou nessa merda? Nem tu! Também estiveste lá! Mas eu fui buscar o camião! Prontos! Tinha retinha! Prontos! 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 Peraí que agora é o monceiro que tem pruguinhos! Ali à frente! Trava é esse! Tira! Mais pela esquerda se calhar é mais fácil! De uma primeira segunda para aí acima! Uau, uau, uau! Aterrana ia lá para aí acima! Aceita! Dá um encostozinho aí! Tu aceitaste? Está! Aí está! Lá está! Lá está! Isso é mais encoste! Onde é que a entrega era o senhor almoço? Eu acho que ai eu não comprei o kit de preparação para o fundacilho Só arranjei o carro, não comprei o kit Não consegue puxá-lo? Eu? Sim Pá, é muito lento isto Então, mas não esperámos, não esperámos Ele é terça-feira O rumo já ia buscar Um kit de preparação, um vai ficar um A sorte desta é que quase nunca fica encalhado Imagina ai um bocadinho que ficou Já está meio caminho por isso E deve ser? É É porque o meu eu não vou conseguir puxá-lo nesta subida Como é que se entrega os kits de preparação? Para a javera do carro dele, clicas na senhora da reparação e depois clicas sobre o carro dele Certo Só que tem que ter um bocadinho de volta E aqui de baixo, aqui no meio, ali uma subida brava, puta Lucas Vissui, esta vaca. Olha, e cadê-o? Já pega? Tem calma. Fábio, pega a minha senhora, olha lá, pega a senhora. Hugo, já tem bicho. Trofina, trofina, chega. Fábio, por aí assim, na primeira e segunda, com os bloqueados. Foi assim que eu subi a boca. O que é isso? Ele vai puxar para baixo? Claro, isso é um peso. Deixa-me agarrar ali um posto. Espera aí que eu volto a dar um toquezinho. Calma. Ora, tenta agora. Aqui em cima estou mais tarde. Calma. Vamos lá. Aproxima-te, aproxima-te mais um bocado. Ouviste o Hugo? Vamos aproximar, calma. Até a primeira, foda-se. Já está. Esquece. Esquece. Não está a ser de sítio. Está, está. Estou a ver onde chega. Vai virando as caixas para um lado para o outro. É, não tem nada. Está a ser de sítio. É, não é um problema. Está a ser de sítio. Será mesmo? Está de sítio. Olha lá que já é quase paro também. Tira alguém? Tira alguém? Não tiraste nada. Estás me a puxar na mesa? É mesmo. Ui, já falei um ponto de praia. Tá? A fota que tem que ir atrás. Siga Ah tem um determinado Eu ficaria uma live pra sete horas Ah, siga Acho que é o meio do mapa E aí só danos com um... Foda-se e vai-te encontrar a árvore 370 de dano Uma pedra A vossa mania de andar a fundo Não foi a fundo, não contei Ah, eu fiz isso a subir Fiz isso também Agora consegui meter aqui então Poxa, pois é aos 3 anos de dano Pá de baixo precisar da minha cancha Ferramenta eu vou-te mandar-te Pá aí que vais com ele ao ralante e até o fim Foda-se o Fábio, se fosse assim na vida real chegar lá com uma queixa mágica Pôr do motor a trabalhar ou... E a caixa mágica na vida real só chama-se mecânico É? Porque ele traz o motor logo inteiro e tu? Ah, merda A segunda prova do mesmo Acho é que ele aguanta muito tempo para respiração Ele traz baixo d'água É, foda-se Ó Fábio, se viscas a punhares não d'água é para um marinho lindo Não, se viscas a merda vais para soldadosos de escape de submarinos Com baixo d'água Me diz um amigo meu tem que ser triquiteiro por aqui acima Não se lhe dá muito Agora suspensões trabalhar É que a puta Já vai uma livestream vai pior não fiz? Já fiz Vou amanhã marrer um bocado É? Aqui um bocadinho Tenho aqui uma merda para fazer para o trabalho E eu vou morrer um bocado Eu não sei se você também precisa fazer alguma coisa para amanhã Mas não lembro Não sei se é o que eu já fiz Mas já fizemos isto ao contrário Não quero dizer Ó Fábio 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 Tem aqui um desvio Tem vários Ok eu vou para o lado mais f*** Faz mais para trás Tem aqui uma à esquerda Eu acho que foi lá abaixo Acho que virei aqui para ver o que eu trouxe para cima É uma merda Vais ao mancete Só que pronto Vais para cima mais f*** Danos Danos Deu-me agora um bocado Mas foi só 2% Vocês foram pelas pedras? A boa não sabe filha da porta da lata outra vez Mais danos Mais danos 90 Eu só tive 5 Pega agora As 16 Não tive nenhum Nenhum Tenho mais danos a trocar de caixa Do que a bater nas pedras Eu vou cá rir abaixo Vou fazer este canhão Agora bateu no meu barco Agora bateu no meu barco Agora bateu no meu barco O que é difícil? Acho que o Fábio caiu Ele está ali? Não caiu Caiu Anda abaixo do monte? É Não a sério É o Fábio Estás bem? Para aí Espera aí Vou andar mais para cima Para conseguir puxar melhor É Não há mais para o sulet E aí Eu vou andar mais para ficar Não vou andar mais para cima Eu vou andar mais para cima E aí Eu vou andar mais para cima E pronto, agora não consigo se ver. Ah, só que dito. Eu até tive que ligar o que a pessoa está frio do caralho. Estou ligado ao teu. Eu tenho um sofá de desvivo ligado ao teu. Estou aqui quentinho e tal. Olha nós aqui juntinhos todos, eu devagarinho. Vou passar para o meio de vocês, que agora já tenho a manha disto. É assim tão difícil. Está ali ou não? É uma relva. Foda-se, está fodido. É ligar os botões todos, que possas ligar até as luzes de dentro. Estão nem a subir. Foda-me lá este trem, não é? É haver pedidos. Eh pá, faça a segunda parte, sei tão fixo. Não é? Por acaso. Como quanto saber? Zero. Sim. Sabia? Nós temos aqui um brasileiro comentário. Ei, tio de bola, agora é uma foda. Ele levantou, vai dizer... É o Poço da Morte. Não é uma foda. Estou aqui e esquei ou o lugar lá. Ui... A lara! Consegue saber aí? Consegue. Ainda estragamos cada pintura. Vou armar aqui uma puta que me é Tá conseguindo Oh, não estava aí então Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco O que é isso? Ah de caralho, até as luzes falham. Se quiserem guincho. Ah mas não consegui. Foda-se, como é que nós estamos? Ah, estamos quase a chegar ao início. Próxima aventura temos que ir com carros mais fraquinhos. Posso ir de lá na roda? Vamos todos. Era fixe é ir uns um com cada um. Sim, mas tinha que ser carros tipo parceiros. Tu metes este, metes o xerox. E este não. Ninguém quer ir outra vez como este. Mas há um. Até amanhã pessoal. Capitão! Estou vendo mais rolas no ar. Estou errando já armar esta puta outra vez. Puxa-me, oh Hugo. Puxa-me aquele capote. Vais por céu a minha caixa da ferramenta, não vais? Não, não, já está. Está direito. Milagre do caralho. É a mania de querer descer as merda? Não pá, não contei a... Há foguetão. Ouve, esquece. Tu vais caer aí e vais ver. Agora com isso vais de carinho. Mas se fosse um carinho mais rápido, quem és? Mas eu não faço as coisas mais rápido. Faço as coisas merda. Porque eu não vi daquilo agora na minha cama. O Fábio é quando? Já me deu ver. Veja. Ih, que puta destorco. Foda-se, 273 de dano. Vocês foram pela esquerda ou foram para a direita? Depois daquelas pedras? Eu nem vi nenhum desvio. Obrigado. Deve ter ido por aqui. E vocês vão aí, estão à frente. Foda-se e o Fábio já nem vejo. Vocês apanharam-me, pois, pedras outra vez? Sim, sim. Aqui não há pedras, aqui. Ah, já vos vi. Tenho que parar os choques a te foder. Ih, que puta. Agora deu um estonco. Quis-lhe para ter se desligado. Deixaste por aqui, ó Fábio. Hum? Sim. Uh, vai por aqui. Foda-se agora, por onde é que ele foi? Fábio. Vai pela beira do rio. Para baixo. Ah, já percebi. Está a meter mais ao lado. Estão entrando lá. Ah, já estou aqui a dar ali um giro. Você vai para o rio? É. É. Não é bem, porque ele vai para aqui, para lá mais. É para aqui. O que é que vocês estão, caralho? A atravessar o rio, foi? Sim Eu acho que o jogo é que joguei mais horas seguidas depois do contrário Olha, se vocês atravessaram o rio, eu não estou muito surto com vocês Moleque, a clica não é filme e vamos lá para lá E para a lua, e para a flasca Eu não vejo aqui nenhum caminho, vocês começaram a ouvir entrar Ah, e é para aqui Para ver Ai que subido Por isso a fugido que não andava, não tinha nada ligado E assim, já partindo subias à frente E tanta pedra, meu Deus Já, era esta pedra que eu falava E já vou com este para-choques, pior que um chapéu de um pobre E assim, vamos entrar no rio para ver Sim E aí, vocês vão ouvir Ainda que p*** Chegámos a casa É? É? É Não é aí É para a direita Não é aí Para a esquerda Para a direita Entras no caminho principal Não, não, não Vai ver o caminho que ocorres Caralho, nós fomos sempre em frente Caralho, nós fomos sempre em frente Mas foi no outro lado, no outro lado No outro lado Do mapa Agora tens que andar pelo caminho fora Mas também há no centro para a cheia Ora, cheguei ao sítio do nascimento Eu não nasci no sítio do otário Não É para a esquerda É para a direita Oh, pronto Enquilhaste O que o carro tem enriquecido? P*** Isto quanto tempo parou? Eu já te digo Quando acabar a live Isto agora é fazer o incentivo contrário Mas com outros carros também 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 Agora tenho que me deitar mas bem Agora venho a live Já venho em Boas horas Boas horas Boas horas Quase dez quilómetros F*** Só fizemos dez quilómetros F*** Só fizemos dez quilómetros F*** F*** Em duas horas dez quilómetros Quase A escala pareda também O mapa é fixe Tem que se atravessar a ponta, não é? A ponta Não, não, é a direita É para a direita É para o outro lado Pois, eu Pois, para a ponta É para o meu nosso homem, não é? É E eu, quando fiz este mapa a primeira vez Para ti, brilho E limpa Cheio Cheio Tens a virar a puta da carroça, olha estamos aqui no casinho Tens a tirar a foto, família Tens a tirar a foto, família Mas não é ver a destes, senão sozinho não é ver a destes Ela estava a arranjar a jipe para parecer bem na fotografia Está muito limpinha Andaste a fazer o que? Não fizeste nada Não tenho Estou ali ao meio do meu Será que dá para subir a roda? Espera aí, espera aí Não dá para subir a roda Estou a virar o jogo agora da área Tira isso Já fiz merda, não já? Tira isso Espera aí Quero tirar uma foto Deixa-me tirar aquele Olha, queres ver a sinal Espera, deixa-me tirar este Prontos, fui meter mesmo em frente à minha cámara, filha da puta Diga a foda-se como é que eu chego para a beira do meu carro Espetáculo, rico passeio, digo-vos já Nossos telespectadores também gostaram Obrigado pelas mensagens que tiveram no chat Perguntemos que na próxima destruímos mais carro Mais para trás, olha Mania de querer ficar à frente das pessoas Tá bom aí, está espetáculo Vá, tira a fotografia Tirei Pede 15 Com luzes, sem luzes Page 4 5 5 7 9 8 8 9 10 10 12 12 13 13 14 15 15 15 E por aí está feito? Eu também acho que sim